Aline Molinos, da Flowers Decor, mais um trabalho que nós temos a grata satisfação de contar com a tua técnica e com o serviço da tua empresa para organizar esse nosso evento aqui, que é o primeiro evento que a gente faz aqui na região. Que prazer, né, Emanuel? Prazer para a minha cidade natal, um evento dessa magnitude, onde é enobrecido o trabalho, o trabalho do arquiteto, o trabalho do seu parceiro, o trabalho de quem vem como colaborador também, prestigiar esse profissional que hoje tem se mostrado tão importante no nosso dia a dia, né, porque o arquiteto faz toda a diferença no nosso ambiente de casa, porque a gente andou ficando mais em casa. Mas especialmente trazer para São Borja, minha cidade, assim, é uma cidade histórica, uma cidade bem antiga, é uma cidade que eu valorizo muito, embora eu não viva aqui há muito tempo, mas eu tenho conterrâneos, assim, tão ilustres e tão trabalhadores e que estão desenvolvendo trabalhos incríveis, assim, eu fiquei muito lisonjada em ter essa oportunidade de trazer a revista Decor e o programa VIP Magazine também, né? Sim, o programa VIP Magazine, né? E quando nós decidimos ir para o interior de Rio Grande do Sul, a Aline Molinos nos convenceu a começar aqui na fronteira oeste, onde estamos hoje, na cidade de São Borja. Foi uma... o evento agora, ele continua, né? Mas foi uma satisfação ver aqui também representantes, arquitetos de Uruguaiana, aqui da região, não somente de São Borja. E nós devemos, realmente, esse pontapé inicial dessa fase da amostra, devemos a tua ideia, a essa sugestão que tu nos fez de uma maneira tão vibrante para que nós pudéssemos começar aqui. Eu não tenho palavras para agradecer o espaço, para agradecer o Alencar e toda a equipe dele por montarem um evento tão empoderado, como a gente costuma dizer hoje, né? Está muito empoderamento feminino, mas esse evento em si foi muito empoderado, onde tiveram presenças, assim, ó, que eu, particularmente, gosto muito, que são escritores da cidade. Tivemos também o colunista social, que, para mim, assim, é um amigo que eu levo para a vida toda e ele faz um trabalho diferenciado em São Borja, na coluna social dele. Então, são pessoas que fazem a diferença na minha cidade e que estiveram hoje aqui prestigiando também esse evento em arquitetura. Então, eu acredito que foi... o evento foi muito além da proposta que ele teve inicialmente, né? Ele foi um evento completo. Muito obrigado, Aline Molines, tá? Muito obrigada, Emanuel. Prazerzão fazer parte desse primeiro evento da Fronteira Oeste. Isso, então, então. Então, é isso aí, pessoal. É só emoção aqui em São Borja, na Fronteira Oeste, com a revista Ardeco.